Esqueça bebê, coração é terra de ninguém É aquela fode que ela aguenta, nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta, ô que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém, avisa pra chuchuca que não vai evoluir Pra surfar no asfalto de vela na mão o coto Uns três biquíni no bolso e umas gramas pra fumar No multimídia toca o pagodinho e tá aumenta Aquela duvidinho que cê gosta de escutar Sigo bebê na black que cê não gostava, lembra? Tô carburando o beck que nós dois compartilhava Na nossa cama aqui que suje tem festa de quenga Eu já nem dormo nela, eu só vivo de cochilada Eu tô pelas madrugadas refoando as minhas loucuras Voltei pra minhas gang e pros meus parceiros dos drink As dona tão maluca, pede tapa na bunda Me chama de amo, mas sei que ela gosta do pix É que eu sou bipolar, tripolar, podendo até extrapolar Cê sabe se me atacar, cê conhece o pai Mas vai xingar, bloquear, com papo de se estranhar A solidão vai chegar e cê vai vir atrás Vivi pra voar, eu tô tipo o Tiaguinho Sua mãe já disse que o Iga é mau caminho E o pior de tudo que o maloca tá quietinho Fica complicado acreditar no rianzinho Terra de ninguém O coração do quebrada não sente mais nada Só ressaca, neném A bala acelera a fá e dessa madrugada eu virei E ontem Jogado na parede rique de praça De leve sabe como é Se o pai tá na pista modelo pela Melhor do mundo e a chuça no pé É que ela pode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta O que malvada violenta O coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem É que ela pode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta O que malvada violenta O coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem Seria se eu assumir isso que eu curto as dupliques Que sente Desenvolve coração da terra de ninguém Como o gordinho me diz Também como não vai ser se o papel é o seguinte Se ela tá querendo fuder, tô levando gachiche E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo, nós prefere o whisky E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Tenha levada diferenciada E outra pegada Bagulho todo Cê não imaginava Bagulho todo Que cê não imaginava Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Tenha levada diferenciada E outra pegada Bagulho todo Cê não imaginava Bagulho todo Que cê não É que ela vende mini saia Pega pista e camarote Licou 43 Sei que bate forte Achou nos quebrada Querendo sentar no poste Que cabai meu bem Cara de deboche Pra fazer salseiro Ligo os verdadeiro Que fico da hora Só tem maloqueiro E a dona dona vai brotar Por equivo que pareça Só loucura de outro mundo Esqueça bebe Nós vai revoar Batendo vazio meu coração Batendo tiquita que cê amo Só solidão Tenta me distrair com a brisa da compaixão Tô vendo ela jogar E o cb canta o refrão É que ela fode É que ela fode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Que malvada violenta Ô coração Terra de ninguém Avisa pra chuchuca Que não vai revoar bem É que ela fode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Ô que malvada violenta Ô coração Terra de ninguém Avisa pra chuchuca Que não vai revoar bem Então vem